Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. E vamos direto ao Palácio do Planalto conversar com Paulo La Sálvia, que tem as informações da agenda do presidente em exercício Michel Temer. Paulo, boa tarde. Olá, Renata. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. O presidente em exercício Michel Temer já seguiu para São Paulo, onde passa o fim de semana sem compromissos oficiais. Mais cedo, Michel Temer almoçou no Palácio do Jaburu com centrais sindicais. Na chegada à residência oficial da vice-presidência, o deputado federal Paulo Pereira da Silva, o Paulinho, da Força Sindical, afirmou que um dos assuntos que seriam discutidos no encontro é a questão do desemprego, que, segundo o IBGE, atingiu no fim de abril 11 milhões e 400 mil pessoas no país. Outro tema que estaria na pauta de discussões seria a reedição de uma medida provisória pelo governo federal que trata dos acordos de leniência. A medida provisória editada pela presidenta afastada Dilma Rousseff no fim do ano passado não foi votada até o fim de maio no Congresso Nacional e perdeu a validade. A que está em vigor no país estabelece que as empresas que cometeram crimes podem firmar acordos com a Justiça e o Ministério Público e, a partir desses acordos, afirmarem que realmente cometeram esses crimes, se comprometerem a devolver recursos ao governo federal e, a partir dessas duas ações, voltarem a contratar serviços, a prestarem serviços junto ao governo federal. A ideia de reeditar a medida provisória, segundo o governo federal, é para aprimorar a lei. Um outro assunto que também seria discutido neste encontro, segundo o deputado Paulo Pereira da Silva, é a reforma do sistema previdenciário brasileiro. A ideia do governo federal é fazer uma reforma da previdência social para tornar o sistema sustentável, principalmente a longo prazo, já que ocorrem no país três fenômenos simultâneos. A população brasileira vem envelhecendo cada vez mais tarde, o sistema previdenciário é deficitário, ou seja, ele paga mais benefícios do que recolhe em contribuições e o brasileiro e a brasileira continuam se aposentando muito jovens em relação a outros países. Numa média que varia de 54 a 58 anos. O deputado Paulinho da Força afirmou que na semana que vem ocorre aqui em Brasília mais um encontro do grupo de trabalho que foi criado há cerca de um mês e reúne representantes do governo federal e das centrais sindicais justamente para discutir esta reforma. Na saída do almoço, Paulinho da Força conversou de novo com a imprensa, confirmou que esses assuntos foram tratados durante esse almoço com o presidente em exercício, Michel Temer, que as discussões foram proveitosas e os debates continuam prosseguindo no âmbito do governo federal. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas suas informações. Daqui a pouco nós voltamos a conversar. E o fotógrafo Gervásio Batista, profissional conhecido no meio jornalístico, foi recebido hoje pelo presidente em exercício Michel Temer no Palácio do Planalto para um bate-papo informal. As lentes de Gervásio Batista testemunharam e registraram grande parte dos acontecimentos e das mais importantes personalidades nos últimos 50 anos. Presidentes do Brasil e estrangeiros e até a Guerra do Vietnã. Nada escapou do olhar desse veterano do fotojornalismo. Mas hoje, o primeiro fotógrafo oficial da presidência da República passou para o outro lado da câmera e foi clicado pelos colegas ao ser recebido no Palácio do Planalto pelo presidente em exercício Michel Temer. A visita deve entrar na lista de histórias que o fotógrafo tem para contar. As obras de transposição do Rio São Francisco foram vistoriadas hoje pelo ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho. O empreendimento está com 87% das obras concluídas. Segundo o ministro, a previsão é que a obra fique pronta em dezembro. Nós temos a previsão de que as obras integralmente, tanto do eixo norte quanto do eixo leste, estarão prontas até dezembro. O presidente Michel Temer estará, inclusive, anunciando na próxima semana, no dia 14, a conclusão em dezembro dos dois eixos. A partir daí, nós teremos a responsabilidade de fazer o enchimento dos reservatórios. O enchimento destes reservatórios serão gradativamente liberados de acordo com a sua condição física. E estamos já na fase de viabilizar com que as bombas que estarão viabilizando estes enchimentos possam estar sendo ajustadas. Lembrando que estas bombas foram compradas ainda em 2010 e precisam ser testadas para que não haja qualquer tipo de surpresa. E ao momento em que as mesmas estejam em pleno funcionamento, nós vamos poder estabelecer o prazo exato para o enchimento de todos os reservatórios e, com isto, a funcionalidade da obra. Terminam hoje à noite as inscrições para o programa Universidade para Todos. Até agora, o Prouni registrou mais de 477 mil inscritos. Nesta edição, o programa oferece 125 mil bolsas de estudo integrais e parciais em cerca de 900 universidades particulares. Para participar, o candidato deve ter feito o Enem de 2015. A primeira lista dos estudantes pré-selecionados será divulgada na próxima segunda-feira. A segunda chamada sai no dia 27 deste mês. Para fazer a inscrição, basta acessar siteprouni.mec.gov.br. E começam hoje as matrículas para os selecionados no SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Os detalhes com Gabriela Noronha. A partir de hoje, os estudantes que foram convocados para a primeira fase do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, já podem fazer a matrícula nas instituições em que foram aprovados. O prazo vai até terça-feira, dia 14 de junho. Os documentos necessários para a matrícula variam de instituição para instituição. O estudante pode entrar no site ou ligar para a Universidade ou Instituto Federal para pegar a lista de documentos completa. Quem não foi aprovado nessa primeira fase do SISU, pode se inscrever em uma lista de espera a partir de segunda-feira. Nesta edição do SISU, foram ofertadas mais de 56 mil vagas em 65 universidades federais e estaduais e institutos federais, quase 9% a mais do que as ofertadas no ano passado. De Brasília, Gabriela Noronha. Foram publicadas hoje no Diário Oficial as novas regras para o Programa Nacional de Habitação Rural, que é parte do programa Minha Casa Minha Vida. Segundo o Ministério das Cidades, uma das principais mudanças trazidas pelas normas é adotar critérios de avaliação iguais para as entidades que queiram participar do programa. O governo estabelece que quanto mais pontos as entidades tiverem no sistema de níveis de habitação desenvolvido pelo Ministério, mais direito elas vão ter de construir uma quantidade maior de casas. Esse sistema leva em conta, por exemplo, critérios como experiência em processos de autogestão ou gestão habitacional e ações de promoção do desenvolvimento rural sustentável. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às quatro da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.